Olá pessoal! Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês porque essa mancha aqui ó cor-de-rosa que tá caindo aqui da árvore. Isso aqui é uma árvore de jamba, então ela dá a flor e começa a cair as pétalas para poder depois soltar o fruto. Eu vou mostrar para vocês aqui como que como que tá aqui a parte de cima aqui. Vamos lá! Então aqui ó, esse aqui é o jambo, ele tá dando aqui, ele dá a flor, uma flor muito bonita, aí começa a soltar essas pétalas dela, cai, ó, tá vendo? Ela cai e aí fica aqui onde vai ser o fruto. Ela cai naturalmente, essa aqui ainda tá firme, né? Então aí quando ela tá para cair, você passou a mão, ela cai, mas ela tem que deixar ela cair espontânea, né? Pela natureza mesmo. Então tá aqui o jambo. Vou mostrar aqui mais, ó. Aí agora tá, olha que coisa, tá vendo? Essa aqui ela tá soltando. Aí o vento bate, quando ela tá para soltar, ela, ela dá aquela flor bonita, quando bate o vento ela cai as pétalas, depois do prazo certo, ela cai, essa aqui tá firme. Ele não pode puxar, tem que deixar ela cair naturalmente. Aqui, ó. É. Aí ele vai dar o fruto. Por enquanto essa aqui só tá dando as flores ainda. Ainda não deu fruto, ainda não. Cada pontinho desse aqui, já tem uma já, já soltando frutinho já aqui, ó. Aí ele dá do tamanho de um tomate, um pouco maior, tá vendo? Essa aqui já tá dando fruto. Essas aqui, estão caindo aqui as pétalas. Muito bonita essa flor dela e também o movimento da planta, né? Essa planta é o seguinte, ela dá uma árvore. Ela dá uma árvore bem grande. Ela cresce bastante. E como eu plantei aqui na entrada da chácara, um local que eu não quero que cresça muito, então tá ali, ó. Ela faz aquele tipo uma pirâmide. Ela forma aquele, ela forma aquele galho lá em cima, lá. Aquele tronco lá e vai e forma uma pirâmide. E ela sobe muito alta. Então, aquela parte lá, eu corto a ponta. Igual que tá cortada essas outras aqui, ó. Hoje tá meio escuro o tempo, mas dá pra ver mais ou menos aqui, ó. Então, essas pontas aí, a gente corta, corta ela, que ela fica bem frondosa e ela, os galhos dela, ele vai, ele estica bastante pra lateral. Ele vai bem pra lateral e forma. Aqui, olha como é que faz isso aqui, ó. Forma um local aqui de, bem de sombra. E aqui, isso aqui são folhas dela, que agora tão caindo as folhas. Aí eu vou ajuntando e vou aqui amontoando aqui, ó. Esses aqui foi galhos que eu andei cortando, fazendo poda. Agora aqui eu vou pegar essas folhas, essas folhas aqui. Aí. Se tiver mais seco um pouco, jogo tudo no triturador. Tritura elas pra poder fazer adubo pras plantas. Aí eu aproveito. Então, esse aqui é o jambo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, o seguinte, eu vou fazer uma... fazer um enxerto dessa planta aqui, que eu tenho planta dela lá, tá plantada ela lá, mas tá com... foi pela semente. Pela semente ela demora bastante pra dar fruto. Então, eu vou ter que fazer aqui pra... pra ela ser mais rápida, fazer um enxerto com um galho dessa que já está frutificando. assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um galho desses daqui, ó, da ponta aqui, ó. Um galho desse daqui. Principalmente, ó, esse aqui, esse aqui tá meio... Não, esse aqui ainda não dá. Esse daqui tá bom, ó. Vou pegar esse galho aqui. Vou pegar um galho desse aqui pra poder fazer o enxerto lá na... na planta que foi feita pela semente. Então, eu vou cortar ele aqui e já levo lá pra mostrar pra vocês. Esse pé de jambo aqui foi feito pela semente. Então, ele demora muito a produzir, dar os frutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, nesse ponto. Que aqui nós vamos fazer agora, um enxerto, daquela planta que já está produzindo. Então, vamos colocar, fazer um enxerto aqui, nesse local aqui. Deixa aqui uns dez centímetros. Dez, doze, até quinze centímetros. E vamos fazer, cara, nós vamos rachar esse aqui. Aí, pra fazer o enxerto aqui. E esse galho que foi retirado lá, eu vou cortar também. Vou tirar essas folhas dele aqui, ó. Vou retirar aqui. Vou cortar aqui, ó. E nós vamos fazer um enxerto dele aqui, nesse daqui. Aí, vamos pegar esse galho. E aqui, nós vamos fazer um, tipo, uma cunha. Para que ele possa, que ele possa aqui, se unir com esse de baixo. E aqui, sempre deixando aqui, deixando aqui um jeito que essa casca vai coincidir uma casca com a outra. E aqui, nós vamos colocar ele aqui. Vamos colocar nessa posição aqui, ó. Agora, vamos passar a fita, bem passada aqui. Bom, agora aqui. Então, aqui, agora eles vão ficar assim, ó. Eu já dei aqui um, uma molhada boa nele. Ele vai ficar desse sistema aqui, ó. Esse daqui, eu vou deixar coberto com esse saquinho plástico aqui. Esse vai ficar coberto com esse saco plástico. E esse aqui, que é o segundo que eu fiz também, eu vou deixar com essa pet aqui. Para servir de estufa também para ele. Vamos deixar aqui. Agora, vamos aguardar uns dias aí. Aí, nesses dias agora, eu vou passar o resultado para vocês. Vamos deixar aí, depois eu vou marcar a data. E aí, eu marco a data que ele cicatrizou, se ele pegou. Aí, eu passo para vocês como ficou. Vamos aguardar agora. E aí, eu vou deixar aqui.